Meu Deus, o dia que eu conheci a Bru! Ai, meu Deus, puta... Não, eu achei que era mulher, tá? Pelo shortinho, desculpa, amor! E aí, gurizada, coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um... Que pô, gente, não foi coelho aqui. Gurizada, olha o fetinho, ó, meu Deus, o fetinho tá ali. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse é o Cinema dos Memes. O que é o Cinema dos Memes? Cinema dos Memes é basicamente aquele quadro onde eu te apresento o que tá rolando de legal na internet. Pra você se atualizar, saber de tudo ali, não tem muito tempo pra ficar em rede social, né? Então deixa seu like, dá risada, por favor, aí você comenta aí, eu já deixo um coraçãozinho também. E no final eu volto. Valeu, bom vídeo! Marquitos Zuckenbergo! O Marquitos entrou pra... Ele não era um robô? Que porcaria é essa? Bonoliro, como que você me libera JBL e não me libera rinha de galo? Me explica essa, Bonoliro Quando eu falo pra mandar vídeo de animalzinho, não é bem a isso que eu me refiro, tá? Quem viu o caralho da parela? Puta aí Yoshi Aí, aí, ó, brincando com a comida, mancada, Leão, mancada Olha, olha lá, não pode, gente, é pecado brincar com a comida, mano Meu Deus, o dia que eu conheci a Bru Ai, meu Deus, puta Não, eu achei que era mulher, tá? Pelo shortinho, desculpa, amor Perdão, a piada saiu pela culatra Abraçando o piruzão Uh, sextou, cara Queria estar assim com o piruzão que eu amo Abraça aí o animalzinho também, gente Abraça, abraça, dá um carinho assim, ó Dá um beijinho no fatinho, Jake, ele também quer Ele não quer dar beijo no fatinho Outra coisa que rolou essa semana muito da hora Foram aquelas fotos com o efeito do snap Transformando em mulher, em homem e criança Então vamos tentar dar uma avaliada nas melhores aqui? Me transformei em mulher, eu acho que foi o melhor jeito de mostrar esse lado que tá preso de mim Pegaria, viado? Comentei, ah, vai Eu pegaria, mano Um que eu gostei muito foi o do Igor Guimarães Que ele virou basicamente... Ele virou o Tiago York, mano, olha isso Ai, que horrível ver as pessoas rir Não sei se eu pegaria O Leão parece aquelas dentistas de publicidade, cara Ela tem o seu dente mais branco de 10 dias Esse daqui foi muito estranho O Beika e esse Edu O legal é que ele tem umas entradinhas aqui, mano É muito estranho Ai, meu Deus Meu Deus, que errado isso Meu Deus, mano Ai, que errado Ele bebe isso Tá bom, agora você que cresceu lá nos anos 90 Eu vou aquecer seu coração Olha isso, olha meu Deus Tudo eu, tudo eu Droga Ai, meu Deus É ele Ai, mundo da lua, cara Olha que foda Alô Alô Planeta Terra chamando Planeta Terra chamando Alô Essa é mais uma edição do Diário de Bordo De Lucas Silva e Silva Ai, aquece o coração, mano Que Deus, que foda Onde tudo pode acontecer Mano, isso daqui Sério, talvez você não entenda Mas tinha uma série Mundo da lua Ele fazia Meu Deus É ele de novo lá no Pai É uma máquina do tempo A turma do Chaves Criança Meu Deus Todo mundo cabeçudo Nossa, o que com o seu Mas parece a Bruna, criança Só as bochechas Olha O seu madruga Pra quem não sabe mais ou menos como fazer É só lá no Snap Os filtros estão todos lá, tá Isso não é óbvio, é só explicando Que a galera Onde faz, onde faz No Snap Talvez ele já tenha Eu acho que hoje ele tirou de bebê Mas segue a vida Você não vai morrer sem isso Veja como é sua mãe Se ela fosse homem A ver se tem um pouco da sua cara, irmão Nossa, é o mesmo efeito Que a Bruna aplicou em mim Meio que horrível, cara É eles bebê É tipo um Naruto Shippuden, tá ligado? Ao contrário O Tuco Mas e esse Tuco aí? O Augustinho Parece aquelas crianças Que vai na missa Como assim, irmão? Sou eu Sou eu Olha a minha foto aí de criança É o desafio dos 10 anos lá do Instagram Mãe, olha Faltou óculos, né? Mas tá de boa Ah, os polícias aí Eles ficaram felizes Isso daí parece em estádio de futebol Mano, o doguinho ele tava de pé O doguinho tava lavando a louça? Tadinho, ele fica em choque Essa é uma virada bem simples Gostei do fim Que porra é essa? Mãe, olha o filme do sonho Que tá perdendo o ator Fica fazendo comparação gráfica, brother Ai, que fofinho Nem parece que tá liberando arma pra todo mundo Namorada do chat aí Avengers Eu tenho micropênis Esse daí que matou o Thanos, né? Mãe, posso tomar um sorvete? Pode só uma colherada Nossa, zap zap Cê veio me atacar assim do nada Nem me avisa Vem pra cá É abacaxi de marataises Olha que beleza de fruta selecionada É abacaxi Mas é abacaxi do bom É doce, doce, doce Parece que tem mel Alguém tem o escudo zap mais 10 aí Que tá foda tanca hoje Ai, meu Deus Esse pai que vende gibis Para sustentar sua filha Foi espancado por três taxistas Por ser Uber A cada compartilhamento no Facebook O Facebook irá doar 50 centavos Parabéns pra essa iniciativa aí, mano Melhor escova de dente, cara Melhor que aquelas escovas que cê compra e fica vibrando Mas, meu Deus, é isso É o mundo animal, cara Vamos aguardar o prefeito Cortar o primeiro pedaço do bolo Nossa história, nossa gente Se você leva seu amigo pro chuveiro É maconheiro, é maconheiro Usa bermuda e não faz nada o dia inteiro É maconheiro, é maconheiro Será que eu preciso acender a luz Pra deixar claro que eu quero você Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Eu canto a bebrinha robo Eu canto a bebrinha robo Eu canto a bebrinha robo Que desde a semana passada Eu quase não tô monetizando o vídeo Mês passado já foi complicado Esse daqui também continua Então eu criei a campanha Toca do Coelho um milhão Se você puder me ajudar É basicamente você mandar esse canal Pra algum amigo Ou divulgar ele em qualquer lugar Ajudar o canal a crescer Porque assim eu consigo fazer algumas coisas Com o canal Pra conseguir manter ele, entendeu? Porque infelizmente Monetizar os vídeos não dá Até por causa de direito autoral Dependendo do meme, da música Então, clã Se você gosta desse tipo de conteúdo E quer me apoiar Por favor, mano É muito importante o momento Mas de quebra Eu tenho uma surpresa pra você Que ainda não viu Hoje, uma da tarde Eu postei vídeo também Vou ser vídeo com uma galera Que vocês devem conhecer O Dileiro, o BRKK Que também faz vídeo de GTA Primeiro link na descrição E bom, gurizada Se você deu risada Deixou o gostei Muito obrigado Espero que eu tenha te animado um pouquinho Toca aí Um abraço, mano, Coelho Caso queira mandar meme Twitch.tv Barra Coelho Eu não tava fazendo assim Porque tava reformando aqui Mas tamo de volta hoje E é nóis, viu? Valeu pelo carinho, bebê Tamo junto E tchau Fui! E tchau